Quando eu pedi por colocar uma biblioteca em cada conjunto habitacional, é porque é uma necessidade da gente ver as nossas crianças lendo, incentivar-as a ler, incentivar que quem tem alívio possa doar. Nós queremos criança estudando, criança na escola, porque o maior orgulho que tem o pai ou a mãe é estar morando numa casinha, ver seus filhos estudarem numa escola próxima e acompanhar o crescimento dessa criança, até se um dia Deus ajudar essa criança a chegar numa universidade, como nós conseguimos fazer tantas vezes no nosso país. E nós, com o Minha Casa Minha Vida, queremos fazer isso. Queremos dar a vocês o direito de ter o ninho de vocês, para construir a família de vocês com o amor que Deus espera que todos nós criamos na nossa família. Um beijo no coração de todos vocês que receberam a casa. E um beijo maior ainda nas pessoas que estão nos assistindo, que ainda não têm casa e que, se Deus quiser, vai ter sua casa própria. Nós vamos fazer. E esse país vai voltar a ser o país do sonho, o país da esperança e o país de sonho realizado.